O Fred tá lá na polícia e vai chegar pra falar de um assunto sério. Fred que logo no início da tarde, quando chega a informação desse... Ninguém sabia o que que era. Se era... A gente tá tão... A cabeça tá tão pesada com essas coisas de atentado que quando a polícia se deslocou pra universidade, falando que tinha um cara lá ameaçando não sei quem, aquela coisa toda, logo, né, todo mundo fica assustado. Fred Silveira, ó, foi deslocado a missão e o Fred Silveira, missão dada é missão cumprida, ele correu pra universidade. Fred Silveira ficou lá a tarde inteira e ele vai contar pra gente o que aconteceu, quais foram as causas e qual foi o desfecho dessa história. É contigo, meu irmão. Branquinho, exatamente. Isso aconteceu no começo da tarde hoje, naquela universidade ali na PUC, ali na fônia de José Seba, próximo ao estádio Serra Dourada. A polícia chegou rapidamente no local e um rapaz teria entrado na universidade e ido direto na sala de uma das estudantes do curso de Direito. Mas pra detalhar melhor essa história, eu tô aqui com o aspirante Leão ao meu lado, que vai contar pra gente, né, o que que os policiais encontraram ao chegar lá, né, aspirante? Porque vocês chegaram muito rápido ao local. O que que a polícia encontrou? O rapaz estava nervoso. O que que ele dizia? Boa noite. Boa noite. Exatamente. No início da tarde de hoje, a polícia militar, por meio do 6º Batalhão, foi chamada para atender essa ocorrência, que a princípio o indivíduo estaria agredindo fisicamente e ameaçando a sua namorada. Rapidamente, a nossa equipe chegou ao local, só que o indivíduo já não estava mais. Quando a equipe estava colhendo as informações, essa pessoa retornou à instituição de ensino. Nesse momento, a equipe foi abordá-lo pra fazer a busca, só que ele estava muito agressivo, muito nervoso, agrediu os policiais, agrediu empregados da universidade e saiu correndo pra fugir da abordagem da polícia. E nisso, ele foi para uma janela, ameaçando pular. E nesse momento, a equipe dialogou com o indivíduo para que ele se acalmasse, que não pulasse. E no momento de distração, a nossa equipe conseguiu segurar esse indivíduo, só que ele se lançou pra fora da janela. Só não caiu porque os nossos policiais usaram muita força pra conseguir segurá-lo. Conseguiram trazer ele de volta pra sala, onde ele foi imobilizado. Nisso, o autor, a vítima e várias testemunhas foram encaminhadas pra Central Geral de Flagrantes e para o IML. E é importante destacar que ele agrediu os policiais com mordidas, soco no olho. Inclusive, o policial, um dos policiais que seguraram ele, que as imagens mostram, segurando ele na janela, teve um problema no ombro, foi hospitalizado. Inclusive, teve que pegar um atestado porque não tem mais condições de trabalhar. Ficou afastado. Agora, aspirante, ele chegou a dizer alguma coisa? O que tinha acontecido? O homem estava surtado? As informações que nos passaram, tendo em vista que esse casal são de estudantes de direito dessa universidade. O que foi passado pelas pessoas que estavam ali, que seria uma crise de ciúmes. Ele já tem um retrospecto de ameaças e de agressões à namorada, mas, a princípio, ele não tem outros antecedentes. Mas, nessa situação, a princípio, ele responderá por vários crimes. Desobediência, resistência, crime de ameaça, lesão corporal e algumas situações específicas. Que é a lesão corporal, de acordo com a lei Maria da Penha, e a lesão corporal contra agente de segurança pública. Ele é namorado da menina, ele chegou a tocar nela, o aspirante? Ele agrediu ela fisicamente. Bateu nela, então? Agrediu, sim. E ele é namorado. Nós falamos com a moça, ela é muito abalada, diz que quer terminar o relacionamento e tudo, só que tem medo, porque ele é agressivo, é violento, inclusive já agrediu em outras circunstâncias. Esse rapaz também é estudante lá. Exatamente. Tanto ela, a vítima, quanto o autor, são estudantes de direito nessa instituição de ensino do Jardim Goiás. Aspirante, apesar de todo susto, de toda confusão, os policiais também estão bem. Todos, né, já receberam devido tratamento médico, foram devidamente medicados. Esse policial, um deles que segurou essa pessoa, que teve o ombro deslocado, inclusive está agora, nesse momento, fazendo uso de tipóia, porque o braço chegou a deslocar. Exatamente. Obrigado, aspirante. Inclusive, até cheguei agora há pouco, o branquinho, ele estava aqui e são realmente guerreiros. No momento que nós chegamos lá, poucos minutos depois de toda essa confusão, nós percebemos o policial com o olho machucado. Ele ficou com o olho machucado e esse rapaz chegou a morder o braço do policial. Mesmo diante de tantas agressividades, a polícia conseguiu conter esse homem, não se machucou ele, foi levado para o IML e depois para a delegacia para poder responder por esses crimes. Detalhe, ele colocou o terror não somente na namorada, como também nos estudantes que estavam lá, ficaram apavorados. Mas é importante ressaltar aqui, branquinho, a rapidez que a polícia militar chegou lá. Todo o pessoal da polícia, quando nós chegamos lá também, já estavam lá um bom tempo para trazer a tranquilidade para a universidade, que não teve as aulas suspensas. A universidade, inclusive, branquinho, através de uma nota, disse o seguinte, que nessa sexta-feira houve um desentendimento entre os dois estudantes da instituição. A universidade já tomou as providências disciplinares cabíveis e disse que não teve nenhum tipo de invasão. O que houve, na verdade, foi uma briga entre os dois dentro da universidade que foi resolvida pela polícia militar. Branquinho? Muito obrigado, Fred Silveira. Agradeça, inclusive, o aspirante Fagner Leão, meu amigo. Parabenize, não só ele, como toda a equipe pelo trabalho. Eu quero destacar uma coisa. Você viu lá o braço do policial. O cara até mordeu o policial, mordeu. Aí, se o policial, na dor ali, perde o controle e dá um cola-brinco num indivíduo desse, depois aparece um monte de gente chata. Mas o policial fez isso. O cara louco lá, batendo em todo mundo. Inclusive, o Fred, que ficou lá a tarde toda, tentou falar com ele. Você arriscou tomar uma mordida, viu? Coloca aí o Fred tentando falar com ele. O que aconteceu lá, irmão? O que foi que aconteceu? Estou brigado com a namorada? Não, não. Não? Não. Você veio pra conversar com ela? Sim. Foi? Uhum. Você estava usando arma? De modo algum. Você tentou bater nela? De modo algum. Não? Não. Como é que é seu nome? Mas por que perdeu a cabeça desse jeito? Nada não. Rapaz, o danado vai ser advogado, viu? Que respondeu certinho. Respondeu certinho. E você, Fred, passou apurado e não tomou uma dentada no braço. Agradeça que você não vai começar o fim de semana sem uma dentada no braço, meu irmão. Bora, filho! Muito, muito obrigado, Fred Silveira. Agradeça as equipes policiais. Quanto a esse rapaz, pelo jeito vai ser um bom advogado. Toma tenência na vida, meu filho. Vai estudar. Vai estudar. Você está tendo uma oportunidade agora. Não, mas você vai ser... Você vai ter uma oportunidade, ter uma aula, inclusive. Uma bela aula de direito penal. Porque o que você aprontou, meu amigo, você vai responder a tanta coisa que você vai ter oportunidade de aprender. Aprenda. Se torne um grande advogado, que talento você tem. Larga de feiura. Larga de feiura.